Cara, acho que o que mais tem me deixado puta no K-Pop nessa semana é o povo sem noção. Um monte de gente sem noção chamando a Jiwoo de gorda, principalmente os coreanos. A outra parte se sensualizando ela e chamando de gostosa, sendo que ambas as partes parecem que esqueceram que ela só tem 16 anos. Cara, acho que isso tá me afetando tanto porque essas reações do público e a forma como a empresa tá lidando tá me lembrando muito a situação da Jiwoo. Espero que ela não veja os comentários do YouTube. Cara, gostar de K-Pop é uma dura hipocrisia, né? Tipo, porque a gente literalmente acompanha uma indústria que é assim e vai continuar. Vai continuar, vai perdurar e não tem jeito. Mas as coisas melhoram. Acompanhar a indústria não quer dizer que a gente concorda com esse tipo de coisa. Se é que você me permite um conselho, eu te recomendo ficar distante dessas pessoas que tão chamando a Jiwoo de gorda. Ou que tão sexualizando, sensualizando uma criança de 16 anos. É, pô. Porque, cara, se você falar assim, pô, isso me deixa puta. Passa 5 minutos, você abre o Twitter, você vai continuar puta, entendeu? Pô, você não trabalha com K-Pop. É, você, você pode literalmente não ver essas coisas, entendeu? Então, a partir do momento que é importante a gente se informar, é importante a gente saber que essas coisas estão acontecendo. Mas não fica recebendo isso o tempo todo. Porque, porra, você está puta com a situação. Se você jogar Jiwoo no Twitter e ficar lá procurando... Porra, nossa, isso me deixa muito bolado. Aí você joga Jiwoo no Twitter e procura. E procura. Nossa, estou... Nossa, que absurdo. Olha o que esse cara aqui falou. Olha. Porra, isso não dá, entendeu? Pô, aí teu psicológico vai pro caralho. Então... Porra, não... Cara, não fica recebendo isso, entendeu? Não fica recebendo isso. Faça o que você disse agora, por exemplo. Tipo, porra, vocês viram que... Que estão sensualizando a Jiwoo e tal? Porra, é importante a gente falar sobre essas coisas, sabe? Mas tenta não ficar recebendo isso, cara. O tempo todo, sabe? Porque senão, cara... Senão você vai surtar, cara. Senão é... É coisa de maluco, pô. Pô, ontem a gente viu uma partezinha do vídeo do TK antes de começar a live do Produce One on One, né? E... Pô, é... É uma coisa de louco você... O que a gente viu ali, tipo... O pessoal pegando no pé da Jiwon porque ela tá acima do peso esperado. Não tá acima do peso. Ela está acima do peso esperado. Ela tá fora do padrão. O pessoal... É... Ah, uma idol se afast... Grávida. Porra, é um desrespeito, assim... Paranormal, né? É duro, pô. Não tem o que fazer. A melhor coisa que você faz... É... Não no Twitter, tá, Let? Não no Twitter. Não é você ler um comentário desse do Twitter e tentar... É... Pregar alguma coisa pra uma pessoa. Mas, tipo... Pô, você vê aqui no chat alguém falar alguma coisa... Você fala... Pô, cara... Você passar a sua visão do quanto isso pode ser errado. Você... Ir discutindo. E uma... E um conselho importante, chat. Não batam, né? É... É cansativo pra caralho não bater. É cansativo para um caralho. Tipo, você tá certo. Você tá defendendo um ponto certo. Mas... Você que tem que ser a pessoa paciente. Mas... Não batam. Sempre sejam pessoas tranquilas. Conversem numa boa. Não... Não... Não surtem porque vocês estão certos. Ou porque a pessoa tá perdendo a razão. Porque, cara... Senão... Senão você não vai conseguir passar a sua visão, entendeu? É... É engraçado que o que eu tô falando agora... Eu digo mais pra mim do que pra qualquer pessoa aqui, né? Mas... Sim, você... Você vê algum absurdo no K-pop... Você tem que... Que falar numa boa, entendeu? Quer um exemplo bobo? Aquele caso que eu tô citando volta e meia aqui na stream. O Ive igualou o feito do BTS do ano passado... De... Maior ato musical, né? Uma música... É... Com wins no ano, né? 13 músicas. Beleza. Pô, aí o pessoal foi diminuir o Ive. Fico feliz por... Quando você vai... Você clica lá, né? No post. Nesse post que a gente tá falando no Twitter. É só uma galera tipo... Quem são elas? Não sei o quê. Pô, nunca ouvi falar. Aí o pessoal... Pô, elas são da mesma empresa do... Do Cosmic. Do Monstra. Do... Pô, nunca ouvi falar também. Pô, o pessoal debochando. E as pessoas... Mó de boa, cara. Mó paciente. Pô, você deveria procurar. São grupos muito bons. Pô... É o... É o... É o certo, entendeu? Porque senão... Se a gente ficar rebatendo esse tipo de coisa... Com mais raiva... Só vai ficar nessa bola de neve interminável, entendeu? Fico puta com o povo desmerecendo ela... Falando como ela pode ser uma das main dancers. Se ela tá acima do peso. Pô, vai tomar no cu. E... Cara... A Jiwoo tem sido uma das pessoas que mais... Me chamou a atenção. Em todos os programas que a gente já viu. Já vimos alguns. Jiwoo de fato uma entertainer. É... Jiwoo chamando toda a sua atenção, cara. É... É... É pica, pô. Ela é forte. E ela não tá acima do peso. Eu acho que a Jiwoo tá sofrendo do mesmo que a Che Rion sofreu. Que é por ter um rosto redondo... As pessoas estarem criticando. Não... Cês podem me ajudar... Mas tinha uma galera cancelando, né? A... A Che Rion do Kepler... Por estar acima do peso. E aí os fãs do Kepler até rebateram com... Que acima do peso o quê? Isso é... Gordura de neném. Porra, ela tem um rosto redondo. Porra, agora todo mundo tem que fazer bichotomia... E ficar... Porra... Mano... A Jiwoo e a Kyojin são... Quase que iguais, cara. O que você diferencia da Jiwoo pra Kyojin é o rosto mais redondo. E isso é... É estar gordo. Porra. Porque assim... Se tivesse... Se tivesse acima do... Do peso, né? É... Não acima do peso. Que ninguém no K-Pop tá acima do peso, cara. Se tivesse fora do padrão... A pessoa já tava errada de ficar criticando, né? Mas ok. Né? Se é que a gente pode meter um. Ok. Vamos para o próximo do passo, né? Ela... As pessoas... Ela nem tá, cara. Ela tá no... No peso ridículo. A garota deve tá batendo 43 quilos. 44 quilos. E o pessoal falando que ela tá gorda. Porra! Mano, qual a altura da Jiwoo? Qual a altura da Jiwoo? Jogo de Jiwoo no Google... Aparece a do card. Que legal. É... Qual a altura da Jiwoo, cara? Ah... 1,65. Ah, ela deve ter 47 quilos, cara. 49. O pessoal tá chamando ela de gorda, mano. Ah... Suando o Purple Kiss também. A Moon foi maravilhosa, aconselhando e exaltando a beleza dela. Porra! O negócio com a Jiwoo é o rosto e as pernas fortes que ela tem. Sabe qual vai ser o triste, Let? O caminho que a gente viu da... Da Riojin. A gente vê daqui a alguns meses que a mina vai secar. Muito provavelmente. Pra entrar num padrão esperado. Enfim... Eu... Eu acho que eu falei o que eu pensava, né? Eu... 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 Eu...